Galera, hoje nós estamos com um carro Slipper aqui, pois é, mano, pra quem não conhece Slipper, é uns carros aí muito sinistros, tá ligado? Se você não dá nada assim ao ver, mas por dentro tem um coração de dinossauro, tá ligado? É isso mesmo, mano, hoje nós estamos aqui com a Audi RS2 Avanti 1995 com motor 2JZ 3.0 biturbo com 1270 cavalos, é isso mesmo, mano. Tem um Aras aqui dentro, beleza? Contando com 1223 Nm de torque e tração integral. Hoje essa veldade vai pegar vários supercarros, entre eles aqui o Paganizonda, temos também o Bugatti Chiron, temos uma Porsche 911 GT1, certo? Temos também uma Lamborghini Centenário, temos aqui uma Apolo e temos uma LaFerrari ou FXX? FXX é LaFerrari, né? FXX, desculpa. É. Manos, qual dessas você acha que ele ganha e qual dessas você acha que ele perde? Deixa o joinha aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque hoje vocês vão ver um teste extremo. Tô aqui então, mano, com a minha 2JZ disfarçada no tração integral. Vamos pegar aqui primeiro o Paganizonda, pra ver o de qual é que é. Para aí, Pagani. Mano, já deixa seu joinha, vamos tentar bater 2 mil likes nesse vídeo aí. Ó, Paganizonda já chegou na bota. Eita! Quantos cavalos tá aqui esse Paganizonda? 1.300 cavalos, a gente tá até com muito tempo de cavalo aqui, né? Metade vai lá pro outro lado da pista, viu, gente? Fazendo favor. Vamos lá então. Conta aí, Muttley. 1, 2, 3. Não, foi 3, hein, Muttley. Não vai, não? Cadê ela? Não tô vendo nem do lado, nem do outro. Nossa senhora, tá na minha bota! Caramba, velho! Joguei a quinta, agora já era. Tá difícil segurar, viu, mano? Mano, que isso? Você com o carrinho 95, dando trabalho pra um Paganizonda? Tá em casa! Olha! Você tá doido, mano! Olha isso, velho! Vou passar? Não é possível! Não! Tá pareadaço! Olha isso, mano! É, mano! É o teste extremo de hoje! Eita, na descida! Ui! Caramba, velho! Você não sabe como que eu controlei esse carro aqui agora! Os parafusos foram parar pra longe agora! É, mano! No Paganizonda eu não ganho não, eu acho! Mas, velho! O rolê já valeu! O rolê já valeu, mano! Vocês tem que ver o toque que eu dei ali, mano! Pra consertar o carro! Acelerar a das... Olha, mano! Olha! É, deu não! Deu não! Perdemos uma, mano! O Paganizonda, 1 a 0! Mas, assim, foi um racha fenomenal, tá ligado? O que que nós temos aqui do lado de cá? Cadê? Vamos aqui, então, agora com a Apolo! Apolo, quantos cavalos você tem? 1420! 1420! Pocotomo, né? Agora, eu acho que a coisa fica séria, hein? Olha só a traseira desse carro! Eu acho que é a traseira das mais lindas que tem, mano! Vamos lá! Conta aí, Mantle! Um, dois, três! É... Ela já é tração traseira, né, rapaziada? Ela... Que isso? Que isso, véi? Ela tracionou e foi embora! É, mano! Eu acho que eu vou ter uns carros muito violentos pro teste extremo de hoje! Vamos ver, mano! Vamos ver se vai dar conta! Ela deu a distracionada ali, mano! E sumiu! Ou não! Tô buscando, hein? Tô buscando! Tô sentindo, tô buscando! Ou não! Não tô buscando, não! Bora! Vou segurar com as duas mãos aqui, mano! Que esse bichinho tá pilotado! 410! Tá com esse quilômetro aí, Apolo? 411! 411! 411! 7, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 8! Não sabe não! Caramba, véi! Olha, tamo buscando, mano! Tamo buscando! Aí tem gente que vai falar assim... Ai, mas o recorte tá no vácuo! Tô não, mano! Opa! Já deu um totózinho pra ficar esperto! Olha, mano! Me fechando, mano! O Vitor Black! Morri! Aqui eu já tava morto! Por isso, mano, que a gente tem que fazer esses testes de carro slip aqui no Forza! Porque não prejudica a sua saúde! Perdemos duas, mano! Mas foi racha bonito! Para nosso 111 GT1! Bora! Nosso 111 GT1 é um carro de Le Mans, gente! Tô na bosta! Vocês sabem, mano, uma curiosidade de Le Mans! Você sabe os carros de Le Mans não são feitos só pra Le Mans, sabia? O carro, pra ele ser de Le Mans, ele tem que tá disponível pra venda! Não é isso? Um bagulho assim! Depois você descobre aí direitinho! Vamos lá! Conta aí! Hã? Isso aí! O carro tem que ser fabricado antigamente, né? Isso! Antigamente! Vamos lá! Conta aí! 1, 2, 3! É! Agora deu um, deu um, deu um, deu um, dois já tá... É a bicha vindo pela esquerda, ó! A bicha vindo pela... Ah, vamos acalmar! Hã? Que aqui a gente não tá de brincadeira, tá? Vamos acalmar! Fala assim, você monta um carrinho aí de 5 mil reais! Exatamente! Calmou que aqui é forte, tá? A gente pisa no freio, tá? Ó, eu vou acelerar até daqui... Puxa, mano! Quantos quilômetros por hora você tá aí? 412! 12! Ó! É! 10 agora! Normalmente de velocidade final eu tô um pouquinho a mais, mas não pego na 1! Pego na 1! Ó, mano! Eu também coloquei hipercarros, né? Eu não coloquei supercarros! Eu acho que supercarros ela pega todos! O que que vocês acham? Eu acho que é muito longo dos carros! Hã? Eu acho que você deu uma pelada! Não, eu botei hipercarros, né? Então, assim... Coisa, né? É, mas assim, é isso aí, mano! É isso aí! É mostrando pra vocês que funciona! Aqui, ó! Eu tô na botinha! Eu tô na botinha! Passei? Ou não? Passei, não! Eu acho que eu não... Cheguei a passar? É tão rápido que eu não consegui ver! Pra mim, eu passei! Pra mim, eu passei! Oi, você passou... Eu passei? Não! Ó, eu vou agora na terceira pessoa! Vamos lá! Temos uma Bugatti! Que agora... Vamos, centenário! Vem mais eu! Vem! Vem mais eu! Vem cá! Eita! Agora eu puxei um trem diferente! É aerodinâmico, ó! Vamos lá! Conta aí! Um, dois, três! Agora são dois 4x4, né, pai? Nossa! Eu arranhei marcha ali! Aí passam a disco brincando! Cadê esse Suprinha invocado aí? Oi? Cadê esse Suprinha invocado aí? Mano, você tá falando tão baixo pra mim! Não tô falando tão escutadinho! Cadê esse Suprinha invocado aí? Entendi nada! Ele falou, cadê esse Suprinha invocado aí? É, mano! Achei que o Suprinha ia dar... Achei que o motor do Suprinha ia dar benga! Tá tomando pau de todo mundo! Mas se eu botasse Supercarros aqui, mano! O Supercarros ia perder! Ia ser difícil de acompanhar! Ia ser difícil de acompanhar! Aí eu falei, vamos botar Hiper! E aí fica melhor! Mas acabou que o Zipper tá tudo indo embora! É isso aí, mano! As experiências dos testes extremos da gente! É isso aí! Não é à toa que o nome da série é o quê? Teste extremo! Eita, a Centenário ficando! A Centenário ficando! A Centenário ficando no finalzinho! Vem, Centenário! Vem brincar comigo aqui fora! Tô parecendo o BBB! Eita, a bicha ali no vácuo! Pega não! Pega não, filho! Pega não! Pega não! Pega não! Ô, rolou a batida aí, hein! Queria me matar! Vou chamar a polícia! Eu falo, ó, nós tava pegando um racha aqui, doutor! Aí já ia ter que tava preso, né? Nós tava batendo um racha aqui! Ele bateu na minha traseira! A 420 km por hora! Era uma vez no Microsoft do Chilindro, ó! Vamos lá, mano! A da Centenário foi de beijo, hein! Agora aqui a última é a... Oi? Será que tu ganha de um up? De um up? Eu acho que o up ganha! Só não ganha do 1 de escada! Vem cá, ô LaFerrari! É o LaFerrari não! É o FX, né? Vamos lá! Conta aí, produção! 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... Esse carro sai muito encebado, mano! Nossa, esse Sky é muito caber todo! Caber todo! Nossa, o Paco sumiu! Sumi? F! É FX! É FXX! Ih, mano! Tô com a mão aqui, ó! Audi! Audi matador de Lamborghini e de Ferrari, hein! Tomou pau pra Porsche! Tomou pau pra Porsche! E pra Pagani, foi isso? Isso! E com a mão também, com a mão também! Ah, tá suave, pô! Tá suave! Ó! Ah, ganha uma das marcas mais famosas do mundo, eu acho! Não é? Audizinho representando, pai! Ah, mas a Audi é feita pela Volkswagen que fez, pô! Também! É, ô! Ele ganhou! Faz tudo sentido! Todo sentido! Tem que ter que ter que 1.0.7, essa aí, essa aí, essa aí, tá suave! Ainda não, é 3,5 minutos Aguanta aí, Marco 400? Tranquilo, calmo, relaxado É, agora é a hora Que todo mundo queria Será que a Xerón aguenta? Será que a Xerón aguenta? A Xerón é a última dos Moicano? É Bora, Xerón Isso aqui, mano, é sinistro Não posso errar a marcha, não Vamos lá Conta aí, é o último racha Deixa o joinha, hein, mano 1, 2, 3 Mano, olha isso, velho Eu tô tenso aqui Esse cara do Jesco, mano Tá querendo aparecer, beleza Mas ele tá batendo nos bots, mano Tá jogando os bots tudo pra gente É É, mano, eu não pego o Bugatti nem se eu quiser O cara me monta um Audi e quer vir brigar com o Bugatti Tá dando essa caralho, velho Uai, mano, não é por isso que é o teste extremo, velho Aqui, ó, aqui, ó, esse carro aqui dá pau em GTR, dá pau em 458, dá pau em Audi R8, isso aqui dá pau em uma pá de super carro, mano Agora, hiper carro eu nunca tinha testado Tá ligado? Eu tô descendo aqui a 430 e não pego você Tá ligado? Uai Já também é outro nível de carro, né? Hã? Porque nós já estamos em outro nível de carro É, nós já estamos em outro nível de carro, gente Aqui, o Audi perdeu, galera, quase todas, perdeu Mas é porque nós estamos em outro nível de carro aqui Se a gente colocasse super carro, Léo, todos iam tomar pau Não ia? Fala pra mim É, não ia Porque o que acontece é o seguinte O hiper carro, ele pega a velocidade final dele muito rápido É Que nem eu, eu cheguei nos meus 400, assim, muito rápido, cara Eu até eu chegar no, até o tracional demorei Mas depois que eu tracionei, eu cheguei em 400 muito rápido Muito rápido Você, teria um Audi slip desse pegando 430 km por hora? Deixa nos comentários Valeu, rapaziada Fui!